Sim, publiquei o decreto sobre academias, considerando o decreto presidencial, meu objeto sobre academias e salões de beleza, o decreto nosso está vigente, o governador agora fez um anúncio, além do anúncio, ele tem que dar um ato jurídico, porque nós entendemos que o decreto atual do governo permite que nós possamos regrar essas atividades consideradas essenciais. Então nós estamos esperando, foi anunciado que hoje seria publicado esse novo ato do governador, após a publicação do ato nós vamos fazer. Vale lembrar que nós já temos uma disputa judicial que está no Supremo Tribunal Federal. Então, se o governador publicar um ato de fato impedindo, o ato que nós temos hoje, o decreto de hoje, não impede do ponto de vista jurídico. Se ele publicar um ato impedindo, aí nós vamos ver qual decisão tomar, mas nós já temos uma ação que já está bastante adiantada no Supremo Tribunal Federal. Agora o Ministério Público está tendo que se manifestar sobre o nosso decreto de isolamento seletivo, lá em cima no Supremo Tribunal, e depois o ministro deve tomar uma decisão. Então, eu não quero também começar uma nova batalha jurídica, porque também não adiantaria nada, porque já temos uma lá em cima, já nas últimas fases e nos últimos estágios para serem decididos. Então, por enquanto, continua valendo o decreto do município, consequentemente o do governo federal, claro, regrando as atividades essenciais postas pelo presidente Bolsonaro.